Aopa, meus manos! Antes de tudo, deixa o like e se inscreve aí, vai ajudar bastante. Tamo junto. Fala, meu povo! Beleza, mano? Lan, aqui mais uma vez, tá ligado? Dessa vez aqui vamos estar trazendo Slayer dos Raios, mano. Laxos, de Fairytale, do TH, mano. De novo, mais um do Laxos, mano. No começo eu odiava esse cara porque eu achava ele um arrogante do caramba, mas agora dá pra ver que ele deu uma redimida, tá ligado? Ele não é de todo mal, assim. Vamo ver aqui o que o nosso queridíssimo TH, mano, tem nos apresentar sobre Laxos, mano. Daqui a pouco eu tô vendo tanta Raios de Fairytale que eu tô pegando a história toda. E sem nem precisar ver o anime, olha só que maravilha, mano. Só lucro, velho, só lucro. Simbora. Opa! Uh, enigma no instrumental, que legal. Onipresente. TH! Peraí, já abortou? Uh, voltei. Tive que ir ali na cozinha. Bora. Zente. Nunca viu. Ok. É a fase arrogante do maluco, né? Eu vou comandar essa guilda, é satisfeito, vem pra briga, o meu raio parte de cima, vai ser ruim. Foda-se. Não gostou? Vem pro fight, amigão, vem pro fight. Caguei. Chegando no coração, dragão, slayer de fé, eu te amasse o seu pão. Ele matou algum dragão? Não aguenta a pressão, então eu te interro. Que afunda a minha guilda, o buraco é mais embaixo. Mano, o cara é literalmente obcecado e fica forte, velho. Hum, justo. Pro raio, eu quero é parta. É da segunda geração, ele? Pô, essa magia de raio é muito foda, mano. Muito, muito foda, velho. Não vem me indagar se põe no seu lugar. Comédia vai pro chão, pode chamar. Deus no trono vou, eu quero que me dê o seu pão. Uh, que gostosinha de ouvir. Tenta a sorte pra tu ver, eu vou trazer a nova era. Sem paciência, eu não me estresse. Meu plano tá em ação dessa guilda, eu vou ser o mestre. Pegue o silo que tá no meu bolso, eu vou ser o mestre. Bom ponto. Essa cidade é meu alvo, pode chamar de antigua. Nessa guilda eu vou dar um trá, eliminando o que é fraco. Quer meu auxílio, loirinha, cola comigo. Tenho meu próprio objetivo, nesse jogo eu vou te vir. Tá tudo cronometrado, se o tempo acaba sai vazado. Bola, se o lutro eu vou errar. Tão noite, esbanjando o poder mais. Luta de cançadores, tá aumentando a sua frente. Mano, esse cara é muito forte, velho. Quem é o mais forte de fiori? Rota é vitória, essa alinha. Sua derrota assim caminha. Para os fracos, eu finalizo. Mas será que ganha do Brota? Violado sensível já era. Tenta a sorte pra tu ver, eu vou trazer a nova era. Sem paciência, eu não me estresse. Meu plano tá em ação dessa guilda, eu vou ser o mestre. Acho que não, amigão. Acho que ele não vira o mestre da guilda não, hein. Falta experiência. Acho que ele é da segunda geração mesmo. Opa, dos pela pedrinha, né. Muito bom, velho. Muito bom, velho. Muito bom. Bom, tá aí. Deu pra conhecer um pouco mais do Laxus. Na real, meio que não, mano. Porque foi meio, tá ligado? Aquela música só pra você ouvir, não conta muito da história. Meio que é meio confuso, sabe? Foi pique isso daí. Mas o que deu pra conhecer mesmo é mais do TH. Isso com certeza. Cara, tem uma vozinha, ó. O Dream, mano. Ui. Ai. Eu acho que com essa aqui acabou a leva de fairytale. Se pá. Acho que não tem mais nenhum rap de fairytale, assim. Que deja pra ouvir, sabe? Hum. Bom, meu povo. É isso. Espero que vocês tenham gostado, meus queridos. Deixa o like que serve pra me ajudar bastante. Tamo junto. E até a próxima, meu mano. Tchauzinho. Tchauzinho.